A CIDADE NO BRASIL 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 É um dia que eu vou fazer isso. Eu não sei. Como eu morro, vai ficar com a gente. Eu morro. Esse é um dia que eu morro. Eu não vou fazer isso. Eu amo isso. Eu não sou o que eu vou fazer isso. Eu não tenho feito nada. O que é isso? Eu não coloco ninguém. Não tem problema. Eles são detenidos. Eles também são detenidos. O que é isso? Isso não é, não é. Isso não é, não é. Temos um meio que ficar em casa. Estão um meio que ficar em casa? Estão? Estão 1? Estão 1? Estão 1? Estão 1? Tchau, tchau.